E bonjour, aqui é o Luciano Rezende do francêsdefinitivo.com e eu tô chegando ao último vídeo dessa sequência. Se você não viu os anteriores, ele deve estar numerado, essa sequência aqui. Veja, assista os anteriores, que tem muita palavra, muitas frases de cotidianos pra você aprender e internalizar. Lembrando que se permita o aprendizado. Se você que tá começando agora, se você está desenferrujando o seu francês, se você quer ir pro próximo nível, se permita o aprendizado. Internalize e, principalmente, para que você tenha melhores resultados, você tem que, além de se permitir, você tem que ter entendimento. Se você focar em tradução o tempo inteiro, é como se você andasse com o seu carro, com o freio de mão puxado. Ele vai dificultar, vai deixar mais lento o seu aprendizado. Então, vamos lá pro meu computador, por quê? Eu peguei uma imagem que mostra um diálogo dentro de uma padaria, tem a parte em francês e a parte em inglês. Algumas pessoas falam, Luciano, eu entendo melhor o inglês, tem como você mostrar alguma coisa assim pra gente? Tem sim, eu vou mostrar agora. E a tradução vai ficar por sua conta, a tradução escrita. Eu vou te dar somente o entendimento em áudio. E você vai ter que ler ou em inglês ou em francês. Vamos lá? Aqui você tá vendo uma cena de alguém que chega na padaria e vai pedir alguma coisa. Vamos ver o que é que essa pessoa vai pedir. Do lado direito, aqui em cima, em azul, pra começar, mais alto aqui do lado direito. Bonjour, je voudrais un pain complet en tranche. Embaixo tem em inglês e esse bonjour é bom dia. Je voudrais, eu queria um pain complet. Pain complet, em francês, é pain integral. Em tranchas, tranchas é fatias, fatiado. É tranché, é fatiado. En tranche, então é fatiado. E aí a pessoa entrega pra ele do lado esquerdo, agora em azul. Désiré-vous, outra chose, désiré-vous. Olha só a altura da politesse. Gostaria vós de outra coisa? Outra é outra, chose é coisa. Désiré é desejaria vós, outra coisa. E aí, um verdinho um pouquinho mais claro, a pessoa responde. Do lado direito, agora. Je voudrais deux baguettes et des petits pains au raisin. Eu gostaria, eu queria duas baguettes. Je voudrais, eu gostaria. Dois, é duas baguettes. É baguette mesmo, aqueles pãozinhos compridos. Et des petits pains. E pequenos pães, pequenos pães com uvas. Com uvas passa, né? Nesse caso aqui. De petits pains au raisin. É com uvas passas. Aí, do lado esquerdo, ele pergunta. Combien? Quanto? Aí, do lado direito, ela responde. Quatre sairá. Quatro vai dar. Havez-vous des gâteaux d'anniversaire? Vós teriez bolos de aniversário? Gâteaux é bolo, d'anniversaire é de aniversário. E aí, volta para o lado esquerdo. Sempre assim, a pergunta do lado direito, a resposta do lado esquerdo. E aí, o senhorzinho responde. Bien sûr, claro que sim. Mais, vous devez le commander trois jours à l'avance. Mas, mais, vous devez, vós deveriez le commander, é encomendar, trois jours, três dias em avanço. Ou seja, três dias antes, antecipado. Aí, ele continua, virgula, né? Ça dépend des ingrédients que vous imitez. Isso depende. Ça dépend dos ingredientes, des ingrédients que vós escolheis, que vós coloqueis, que você coloque no seu bolo. Isso aqui é um bolo de cereja, um bolo de morango, um bolo de uva, um bolo de sei lá o quê. Então, depende do que a pessoa escolhe para o gâteau, o bolo. Ele volta para o lado direito aqui, em azul de novo. En fait. Olha lá, vamos lá. Então, ou seja, em fait, não, de fato, je voudrais, eu gostaria, um tarte, uma torta, as frutas frescas, ou frui frais, as frutas, frais são frescas, avec, é com, peut-être, é talvez, ou quem sabe, de la crème anglaise, o crème inglês, ou de la crème fouetté, que é aquele crème batido. Ou, ou, esse aqui é um, ou outro, ou de la crème fouetté. E aí, volta para o lado esquerdo, o senhorzinho responde. Ok, vous pouvez la commander la veille, donc c'est qu'à. Ok, tudo bem. Vous pouvez, o senhor, poderez, poderia, a senhora. Aqui eu estou vendo que é uma senhora, porque tem um bebezinho ali. Ah não, pode ser homem também. Homem e mulher carregam bebezinho assim na frente na Europa, é muito bonitinho. No Brasil também, já vi. Ok, vous pouvez la commander, o senhor poderia, ou a senhora, poderia la commander, então é a torta, uma tarte. La veille, la veille, é na véspera, dentro desse caso. Don't c'est qu'à, dentro desse caso. E aí, para finalizar, a pessoa responde. D'accord, de acordo. Don't c'est qu'à, neste caso, je voudrais un gâteau pour six personnes. Ok, neste caso, je voudrais, eu gostaria, um gâteau, um bolo para seis pessoas. Para seis pessoas. Depois continua, vírgula. Je le réglerai avec mes baguettes. Vous allez régler. Régler, é acertar, é fazer o pagamento. Avec, é com mes baguettes, aí é plural, minhas baguettes. Então, eu vou pagar junto com as minhas baguettes. Então, é isso, tá aí um texto para você fazer ele em inglês e em francês. Esquece forma escrita. Aprenda com francês, francês. Use bastante diálogos de nativos. Não use os meus diálogos para educar o seu ouvido. A educação do ouvido é fundamental para o aprendizado da fala. O processo de fala consiste, primeira coisa, educação auditiva. Depois que vem a fala. Por quê? É pelo ouvido que você leva informação pelo cérebro. Não é a boca que entra informação de outras pessoas. A sua boca sai informações. E ela leva ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a sua boca sai informações para outras pessoas, ela leva informação para o seu cérebro daquilo que você falou. Ele manda você falar, falou e já levou para ele. Falei, pronto, falei, pronto. É muito rápido. Só que é o seu ouvido que leva o conhecimento do que as outras pessoas falam. Então, as pessoas falam a parte auditiva. Leva para a sua cabeça. Então, use bastante diálogos, frases, áudios de francês nativo, de pessoas nativas. Aqui eu te dou uma parte como que eu tenho o meu axon, o sotaque do meu aprendizado, mas só para você ter uma noção. Lembrando, de qualquer forma que você vai falar, você vai ter sotaque. E qualquer sotaque que você tiver, vai ser bem-vindo aos ouvidos de um francês nativo que ele ama ouvir pessoas esforçando para falar o idioma deles. É isso. Oi, eu te vejo na Semana do Francês, que você entra aqui agora em qualquer momento e já se cadastra para receber as videoaulas. No mesmo momento que você cadastra, você já recebe a primeira videoaula. Da forma como que eu ensino, eu mostro tudo. É uma semana de vídeos gratuitos. Eu te vejo no próximo vídeo. Merci beaucoup. Et très bientôt. Não esquece de deixar um comentário aqui. Salut. Au revoir.